Olá meus amigos, você que estava à procura de alevinos, chegou aqui na sua cidade o nosso amigo Júnior do Peixe. Você vai encontrar três tipos de tilapa e além de curimã, curimatã, carpa, piaçu, tambaqui, tambacu, pacum, carpa coi, carpa capim, carpa colorida, pirarara, pirarucu, surubim e pintado. É só entrar em contato com o nosso amigo Júnior do Peixe e adquira os melhores alevinos da região. Ficou um pouco na temperatura ambiente aqui e deixa a água entrando aos poucos aqui ó. A água misturando com a deles. Hoje dia 11 de setembro. 11 de setembro. Estamos fazendo aqui a soltura dos alevinos. Vamos entrar na água. Olha o Peixe, está lindo. Que bonitinho lá vem. Deixa a água aqui misturando, rodazinho. Olha que lindo. Estão entrando ali ó. Eita. Olha o tanto que está saindo. Dá para ver. Liberdade cantor, rapaz. Nós estamos fazendo a cama no seu hotel. Olha o tanto que está saindo devagarzinho. A água misturando. Olha a linda vioga. Olha, olha. 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 Olha.